Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo da Lounge. Eu sou a Babi e estou aqui hoje com a Milena. Eu não. Caroleira. O que é isso aí? Com o Mob. E com o Beco. O que eu quero? Olha lá. E galera, é o seguinte, no vídeo de hoje, no vídeo totalmente diferente aqui pra vocês. Nós vamos ver um vídeo totalmente diferente. É porque todo vídeo é algo muito diferente. É porque a Lounge só traz conteúdo incrédio. Exatamente. Porque se você perde, tem as vezes que a gente faz parte 2 na energia. É, faz sentido. E galera, no vídeo a gente vai fazer a brincadeira de que parte do corpo eu estou tocando. Ai, mas não é pra afundar. Vai tocar assim. É assim, tem que ser assim. Tem que ser assim. Se eu fazer só isso aqui, eu não vou saber. Isso aqui é acendado. É acendado. É acendado. E é o seguinte, galera. Vai ter um apresentador que a gente vai tirar na dedanha. E o apresentador vai guiar um ou outro. Porque quem vai descobrir vai estar vendado. Mas tá vendado, sentado. Mas tá vendado, sentado. Assim, bonitinho. Vendado. Aí alguém cheiro pra parte. Que isso? Um cotovelo. Entendeu? Vamos tirar aqui, pessoal. Então vamos. De. 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 É a faixa preta. Como é que tá aí, mano? Quantos dedos tem aqui? Ah, mas pra ele ver, ele não vai falar. É, né? Bom, eu senti que você tem aqui. Eu senti dois. Senti dois. Então, fora pro primeiro, vem, Coringa. Vai, dá uns dedinhos aí. Três dedinhos. Faz não. Calma aí, vai devagar. Deixa eu apalpar. Deixa eu apalpar. Vou tirar. Caraca, é difícil. O que você acha que é? Bom, se for a pessoa fitness, se eu vou na barriga e se eu vou aqui no rosto. Calma aí. Vou na barriga aqui, ó. Filha da mora, cara. Mas foi na barriga? Não. Não foi na barriga, foi na costela. Não foi aqui, não? Não. Galera, não tem problema saber quem é a pessoa, porque não tem que adivinhar quem é. É a parte do corpo. É só a parte do corpo. Dá os dedinhos. Tá. Não, meu Deus. Faz não. É aqui, ó. É aqui, ó. Caraca, o Mobi é realmente muito bom. Nossa, você é muito ruim. Foi perto, Mobi. Foi perto. Mobi do céu. Hoje tem prenda do Mobi. É o quê? É, mas não começa a falar muito. É, é verdade, é verdade. Já é você. Era a nuca. Para mim, dá uns dedinhos. Cara. Verde milhinho. Cara, parece que você. E eu vou acessar você, gente. Vai. Vai. Nossa, meu Deus. O que vai de novo? Ele estressou, né? De novo. Não é? Nossa, parece que ele vai sendo lá quebrar o... Mano, parece que é difícil isso aqui. Eu vou aqui. Ah, aceitou pelo menos. Boa, Mobi. Boa. Acho que é fácil ele ficar aqui. Isso aqui é difícil, velho. Limpe os dedos aí. Alguém pode me dar uma, rapidão. Pode o quê? Me dá uma. O que é isso, mano? O que é ruim? Vai, qual mão você prefere? Dessa. Dessa? Meu amor de leito. Quem que eu tô encostando? Calma, calma. Você tá encostando no vento. Brincando. Brincando. Pera, quem que é a pessoa que eu vou encostar? Babi. Babi. Por que você não tá me respondendo? Eu tô. É verdade. Eu não sei. Pode falar. Essa é difícil? Essa parece ser fácil. Aqui? Nossa senhora, depois você fala do Robin. Ombro do... Ombro do pé tinha jacaré, pé tinha jacaré. É, mas o pé? É, o pé. O que ela tava falando aqui, o pé dela tava aqui. É, mas a Milena que faltou. O outro, opa, nele, qual que era? Ah, mãe. Tem pé de jacaré, mano. Que pé de jacaré encostou no meu pé? Pô, ainda é geladão, coca. Na minha mente, eu tava encostando na Babi. Meu pé é mó grosso, mano. Mas era Babi. Agora é Babi? Como você é burro. Não, não. Pra quem falou, foi a Milena, não foi a Babi. O que é agora? Não, agora é a Mi. Não, é a Mi. Pera, vocês estão falando realmente que é a pessoa ou é a fake? Sim, é a pessoa. Ela riu. Tá na testa. Não, né? Olha porra, ela garotou mais. Ela ainda deixou de botar o dedo. Não, a minha não foi. Você não foi. Ah, foi por isso. Eu fiz assim, ela fez assim. Você é cabelo. Você pode empatar com o Mob. Ou pode ser a melhor que o Mob. Pera, a prenda é por erro? Tem que errar mais. É, quem erra mais. O que é isso, velho? Se ele não acertar essa... Mano, o Mob tá de trocante de posição pra ficar mais difícil. Qual foi, mano? Não, ele vai apertar. Só lá do pé. Se não acertar, você não ia alcanhar, não era? Porque ele queria colocar essa aqui, né? Era alcanhar, não era? Era alcanhar, não era? Acertei? Claro, porque elas não pararam o dedo errado. Mano, você se ferrou, sabe por quê? Por que eles vão pagar a prenda? Porque eu já garanti que eu acertei duas. Dá uma mãozinha. Vai. Nossa, velho. Calma, de novo. Essa é boa. Eu acho que você está fácil. Você está vendo, né? Lembrando, é uma parte do corpo que faz parte do ser humano. Nossa, eu buguei. É aqui? É isso aí. É, pode. Eu acertou. Um passo com a prenda. A prenda acertou, velho. Acertei mesmo? Claro, né? Mas como que ela sabia? Você quer uma dica? Vocês estão falando, sabe que eu acertei? É sério. Claro que não. Onde era? Se você tem um talento, esse talento é a arte de não chegar. Olha, a prenda faz dois aqui, tá? Nossa. Calma, quem é agora? O Coringa. Olha lá, está nervoso. Graças a Deus. Vai de novo. Ai, o dedo. Não vai ser um filho. Nossa, ouça. Não, ele só pode ser retardado. Ela perguntou de novo, tipo assim, mano, será que não? É? Ai, boa. Nossa. É algo que fala, que negócio lá, né? Calma, deixa mais um tempo. Não. Quase é isso aí. É aqui? Não. Mas você está safe, mas você está safe. Onde era? Era no preenchimento do móvel. O preenchimento, a harmonização. Cara, eu ouço difícil. A harmonização facial dele aqui. Quase que desloca a harmonização do móvel. Faz o sol para a testa. Eu fiquei fazendo a maior força, a maior força, assim, para ficar muito... Parcar duro, né? É, para nós ficarmos de boa coisa. Tá, placaram até agora, mim, móvel pagando prendinha, né? Não, a minha acerta duas. Não, a minha acertou uma. Não, a minha acertou uma. Acertou uma? Só acertou duas. Acertei duas, eu acho que vou voltar. LADRÃO! Vai de merda. Vai demorar mais. Eu também acho. Calma que a gente está penteando. Por que comigo tem que pentear? De novo. Pálpebra? Não. Ela falou pena. Foi quase, quase. Só que a pálpebra é essa aqui, né? É a parte de baixo do Coringa. Se não, isso não é pálpebra. Ah, como é que eu ia saber isso? Ah, foi ali. Mas pálpebra é essa aqui, né? Essa é a brincadeira. A minha vai complicar para a tua, hein, Babi? Não vai nada. Vai sim, vai. Ela falou que vai. Está consortando meu braço aqui, apresentador aqui, ó. Ele que vai para frente. Estou contorcendo meu braço. Achei que eu sou contorcionista aqui. Pensei que era do lado aqui, não. Ah, velho, não vou certeza que nunca, né? De novo. Não. Olha a sua consciência. Perna? Panturrilha? Aqui, ó. Não. Errou, querida. Vai perto. Era o quê? Foi perto. Foi um pouco mais para baixo. Ah, mas aí também não tem como, né? Espera. Vamos falar uma pessoa que é médico. Jesus, o que você acha? Tá, galera. A gente pegou a opinião dos jurados aí, médicos e estudados na área, de todos os tipos de pessoas. E de biologia também. E biologia. E a gente percebeu que como a Babi está vendada, não tinha como ela falar exatamente a área. Então ela errou. O lado bom é que você está empatado todo mundo. Ou seja... Ou você pode pagar a prenda ou se livrar da prenda. Ou a Mi pode pagar a prenda. E você? E você. Mas você sentou uma só? Ah, você também. O que falta agora? Eu sou o único que acertei dois até agora. Ó, olha só. Você tem que ser muito boa agora no lugar. Tá. Para levar a Babi junto contigo. Entendeu? Relaxa. Minha mão está agora. Tem, ó. Assim, ó. O make-off. Ai, meu Deus. Não é a bunda esse aqui não, né, velho? Esse está a bunda, ó. Eu estou a bunda. Vamos. É a última vez. Caraca. Eu fiz isso aqui, ó. Posterior de coxa. O que é posterior de coxa? Isso aqui. Não. 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 Era o quê? Caraca. Era para dormir. Mano. Babi, tem que ver o que a gente fez para você errar. Vai. Ó, quase três dias. Segundamente, teve a respiração no seu dedo para te confundir. Ah, não. Isso aí não. Isso aí não. Segundamente, a porta do joelho. Aí ele colocou aqui. Mano. Eu tenho uma reclamação a fazer. Me induziram ao erro. Isso não é justo. Tá, beleza. Então, reclama da população. Pode pagar tudo isso aí. Galera, a gente estava discutindo muito aqui. E para ser justo, a voltante e a jurada decidiu o quê? Como eu, o nobre ganhador da brincadeira... Ai, a gente tem coitado. Beleza. Dois, duas pessoas, dois lugares. E todo mundo aqui já está bem treinado e acostumado. Eu vou ser o cobaia e vocês vão ficar vendados. Sim, eu vou vendar um por um. Vamos começar. Vamos ver. Quem errou? Se os três errarem... Aí não tem como defender. Aí vai gol de ouro. Aí vai os três. Tá concentrando chá para dar uma aldeia. Vai recebendo. Tá chegando. Como que é? Eles vão ter... Bota a boca. Eles vão poder... Só um. Só um. Vai, Moby. Solta a braba. Ele até queria chorar. Vai, Moby. Tô pensando. Eu acho que eu vou com isso aqui. Coque, coque. Não é coque não. Coque é aqui, né? É incrível. Você já está com o pé na merda. O outro acabou de entrar também, hein? Então pode ir. Pode ir, Moby. Olha aqui. Por enquanto, Moby, não tem jeito. A gente tem que te ajudar, Moby. Entendi, Moby. Tentei. Moby, agora consente-se porque como o Moby não fiz o segundo toque, você também só vai ter um toque. Ok. Que trem feio. Moby, por que comigo sempre que eu tenho que ficar com o braço nem uma retardada? Não. Tá vendo? Tava falando e não concentrou, né? É, aí. Já era. Claro que ele faz. Fala demais! Acho que é aqui, ó. Pescoço. Junte-se ao Moby. Junte-se ao Moby. Junte-se ao Moby. Por que você é? Junte-se ao Moby? Junte-se ao Moby. Ah, é fácil. É fácil. Mily, faz chance, ó. Oxi, desculpa. Vai, usa a criatividade de novo aí. Vai, gente. Que coisa feia. Fala, meu. Eu tenho que fazer uma trampo, mano. Coringa, Coringa. Ó, ó. Um toque. Já era, Mi. Nossa, um toque só. É difícil pra caramba, mano. Um toque. Eu acho que vai ter que tirar dois ou um. É muito difícil. É muito. Você quer experimentar pra você ver? Não. Muito obrigada. Eu acho que é aqui. Boa. Coringa. Coringa. Ah, vocês juntos, Milena? Olha, galera. Onde era? Onde era? A gente tentou juntar. Mas... Aqui, ó. No bíceps. Aqui, ó. No bíceps. Quem... Quem sair, pega a prenda? Você não quer molhar, não? Não. É sério. Eu não toquei. É verdade. Você não tem que lavar a cabeça. É quem sair primeiro já paga? Ou é o último? É o primeiro. Primeiro. Vai pro bíceps. 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 Dois, um. Mano, sabe o que você deu, amor? Deus é bom. Meu Deus. Deus é bom. Se você tivesse só chegado fazendo, ia dar uma coisa. Mas você... Falou de novo. Será que eu vou vencer na vida? Eu tenho certeza que não. Galera, já estamos preparados aqui. Eu não, né? Eu tô preparada só com isso aqui, ó. Tem bom que quente não? Já... Vai pra trás. Caraca, pega a água quente, mano. Tá quente. Vai lá, vai pra trás. Vai pra trás. Vai pra trás. Vai pra trás. O que eu tô fazendo, né? Galera, esse foi o vídeo. Estourem o botão de like aí. Já faz o olho nas redes sociais. É nóis. Faz o olho, Mob. Vamos! Tá muito frio, velho. Tchau, tchau. Tchau.